Cirurgião dentista, você sabe como atender o paciente com lúpus? Lembre-se que o paciente com lúpus, ele toma imunossupressores, ou seja, corticoides, para diminuir o ataque das células de defesa ao seu próprio organismo. Então é importante que antes de procedimentos mais invasivos, onde nós vamos ter uma bacterimia transitória, ou seja, jogar bactérias na circulação sanguínea, você receite uma dose profilática de antimicrobiano. Outra, avalie o estado geral do paciente, se você vai poder submetê-lo a processos longos, a consultas longas. E lembre-se ainda que o paciente com lúpus, ele tem fases. Tem a fase que vai tirar o corticoide, onde ele está na fase remissiva, e tem a fase mais aguda da doença, onde ele está tomando o corticoide. Então sabendo disso, você consegue atender o paciente com lúpus tranquilamente. Ok, pessoal? Então lembre-se, hein? Odontologia além do dente!